Eu já vi mesmo que a imprensa gosta mesmo, parece que adora pegar no pé com as fusilas malafaia. Olha só, ele surtou aí mais uma vez, galera. Pirou mesmo, cuspindo fogo daquele jeito. Na verdade, acho que eu nunca vi ele desse jeito. Foi a vez que eu vi ele mais danado, mais pé da vida. Por quê? Porque o Globo falou o seguinte, noticiou o seguinte, olha só isso aqui, cara. Disse que o segurança de brasão, o brasão aí que, segundo as investigações aí, está envolvido, foi o mandante, o principal mandante aí do caso da Marielle, O segurança, o Globo noticiou o seguinte, o segurança de brasão recebia pagamento da milícia em igreja de malafaia. Quando o Malafaia, o Silas Malafaia, tomou conhecimento disso aí, meu amigo, ele simplesmente surtou, Dô, surtou. O povo mesmo parece que gosta de ficar pegando no pé do Silas Malafaia, acho que é só para poder ver ele fazer esses vídeos enjuriado mesmo, cuspindo fogo. O negócio é bravo. Será que realmente os noticiários, os portais de notícias fazem isso com o Silas Malafaia porque perseguição política? O que vocês acham? Deixo a opinião de vocês no final do vídeo. Vamos ver aqui o surto do Silas Malafaia mais uma vez, porquê dessa notícia do Globo. Se lembra disso daqui. Povo abençoado do Brasil, olha onde chegou o jornalismo de um Globo, no fundo do poço da credibilidade. Olha o que o Jornal Globo e seu colunista Lauro Jardim publicam. Uma denúncia anônima no disco e denúncia dizendo que segurança de brasão recebia pagamentos de milícia em templo de malafaia. Isso é uma notícia cretina, bandida, inescrupulosa, de canalhas. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. Eu tenho, eu não sou eu, a igreja que eu sou pastor, nós temos muito mais do que 60 templos na cidade do Rio de Janeiro. Muitos deles têm segurança. E sabe o que tem segurança? Porque o poder público não cumpre a sua função como restaurantes, empresas e lojas têm. Para você ter uma ideia, só na igreja sede, em volta da igreja em dia de culto, mais de mil carros. Carro roubado, assaltos. O dia que eu botei segurança, a primeira vez que eles vieram depois que eu botei segurança, o pau quebrou, a bala comeu, eles caíram fora, nunca mais vieram. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu mesmo, na minha segurança, tem oito policiais. Tem alguém da milícia? Não sei. Tem algum policial que trabalha em segurança em alguma igreja minha da milícia? Não sei. Eu não tenho bola de cristal, nem adivinhação. Eu pergunto à sociedade, existe algum instrumento, algum instrumento público que você pode consultar para saber se um policial é correto ou não? Se um policial pertence à milícia, ao narcotráfico, roubo de carga, roubo de carro, execução? Não! Eu não posso adivinhar. Isso é papel da polícia e do Ministério Público. Descubra, prenda e eu ponho para fora. É, depois dessa daí, eu acho que o Globo nunca mais vai noticiar, eu acho que nunca mais vai falar nada relacionado com o nome do Silas Malafa.